Oi, oi, amoras! Tudo bem, meus amores? Bem, essa receita aqui é para as donas de casa, as mulheres da cozinha, que gostam de economizar e ter praticidade. Bem, sempre a gente tem essas bononas, muita vez você faz a feira no mês e quando chega o final do mês já tem umas duas, três palmas ali estragando, né, gente? Bem madura mesmo. E a gente aproveita lá na feira que está um real, dois reais, a palma, né? Você sempre faz ela na minha cidade. Vou te mostrar uma forma aqui de você deixar ela sempre branquinha e conservar ela de uma forma que você vai poder usar durante meses, desse jeitinho aqui, ó. Já descasquei tudo aqui, tá? Ó, tiro aquelas pontinhas, casquinha, tá bom? E você não vai precisar usar mais nada, vou só te mostrar a forma como você conservar ela. Aqui eu sempre tiro aqueles pedacinhos que vem meio estragado, né? Tiro outras que estão assim também para fazer outras receitinhas logo e aproveitar. Bem, aqui no sítio, gente, sempre a gente tem bananas. Às vezes o meu esposo pega aqueles cachos grandes, vem cheio. E essa semana ele pegou um cacho que tinha na faixa de, eu acho que umas 10 a 12 dúzias, né? Penca, né? E é assim que eu faço, amores, ó. Você só precisa de saquinhos, tá? Esse saquinho de 2 quilos, ó, eu faço assim, coloco em saquinho de dúzia por dúzia e também coloco assim, ó. Numa vasilha plástica, corto tudo assim redondinho, né? E já deixo tampadinho. E é onde tu colocas isso, Elis, para conservar assim e não escurecer, porque a banana escurece, se deixar fora, ela oxida muito rápido. É igual a maçãs, né? Só que maçãs, às vezes, a gente põe um pouquinho de limão, de alguma coisa, já a banana não. Bem, com alguns pedacinhos ali, algumas bananas, eu já fiz um bolo cremoso de banana com pouquíssimos ingredientes que eu vou estar trazendo para vocês nas próximas receitas aqui no vídeo. Tem esse e tem outro também, bem gostoso. Ele não leva canela, é uma delícia. Também não leva trigo. Mas deixa eu mostrar aqui para vocês, claro, onde eu conservo ela. Bem, é claro que é no congelador, né, meus amores? Gente, ó, eu coloco aqui nessa parte da porta, você vê aqui, ó, elas estão todas congeladas, tá vendo? Todas no saquinho. Então, eu gosto de colocar no saquinho também, que ao invés de tu queres fazer um prato, um sorvete, um bolo, tu já tira um saquinho desse. Os demais já ficam lá, essa aqui até grudou, ó. Mas elas bem congeladas, elas não ficam pretas, gente, você pode ver, ó, elas conservam, ficam na mesma cozinha, tá? Elas ficam do mesmo jeito. Eu gosto de deixar elas assim, inteirinhas, porque tem vários tipos de receitas, né? E em saquinhos é a melhor forma de porcionar. Então, às vezes a gente vai fazer uma receita grande, uma receita pequena. Eu deixo assim e deixo também nos meus potes, cortado em rodelinhas. Que às vezes eu vou fazer uma torta grande, aí, ó, já está aqui. Eu deixo aqui nessa parte de cima do congelador, ali embaixo já é um sorvete que eu fiz. Vou mandar pra vocês também. E assim, ó, eu deixo aqui, olha só, ela toda branquinha da mesma cor, não em preta, tá? Porém, quando você tirar daqui, é a hora de, algumas horas depois, usar eslomo. Porque aí ela descongela, é o momento de usar. E é isso aí, meus amores. Essa é a forma que eu faço para conservar por mais tempo, durante meses, a minha banana que não vai por lixo. Beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo com receitas deliciosas. Beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo com receitas deliciosas.